Cabeça baixa, sem mão de baixo, sem mão de baixo, não agarra, difícil, tão que bem, assim, para a cabeça baixa, sem graça, 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 sem graça Bate o fofo, bolo! Bate o fofo, bolo! Bate o fofo! 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 Deixa o baixo e bolo! Vai dar nada! Vai vir que as coisas é bolo! Bate o fofo! Bate o fofo! Deixa agora! Vamos jogar a linha reta! Vamos jogar a linha reta! Vamos! Bate o fofo! Muito bom! Isso! Bate! Bate! Isso! Vamos jogar a linha reta! Vamos jogar! Vamos jogar. Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Pelo amor! Continua no ritmo! Boa! Isso! Boa! 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 Boa, Boa! Boa! Vamos jogar agora na noite. Isso! Isso! Vamos lá! Vamos! 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 Tostou até 9, vitora. Isso! Vamos, bora. Bora agora, parou por quê? Fiz isso! Isso, bora! Isso, bora! Isso! Vamos lá! Mata-se a mão, bem! Quero ver com baixo, então. Vamos lá! Boa! Isso, bora! Isso! Bão dura, mão dura, bora! A CIDADE NO BRASIL Atenção, Matheus. 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 Atenção, Matheus.